Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Se vivemos com pureza e fé, a graça divina vai manifestar-se em cada detalhe da nossa vida. A prova disso foi a beatificação de irmã Maria Bertila pelo Papa Pio XII em 1952, quando ele disse É uma humilde camponesa. Maria nasceu em 6 de outubro de 1888, na cidade de Vicenza, na Itália, e recebeu o nome de Ana Francisca, no batismo. Os pais eram simples camponeses e sua infância transcorreu entre o estudo e os trabalhos do campo. Rotina natural dos filhos e das filhas de agricultores dessa época. Aos 16 anos, mudou o modo de encarar a vida e ingressou no convento das irmãs mestras de Santa Doroteia, dos Sagrados Corações, quando adotou o nome de Maria Bertila. Paralelamente estudou e diplomou-se como enfermeira, de modo que pôde tratar os doentes com ciência e fé, assistindo-os com carinho de irmã e mãe. Teve uma existência de união com Deus no silêncio, no trabalho, na oração e na obediência. Isso se refletia na caridade com que se relacionava com todos, doentes, médicos e superiores, mas era submetida a constantes humilhações por parte de uma superiura. Depois, foi enviada para trabalhar no hospital de Treviso, mas no norte do país. Tinha apenas 22 anos de idade, quando, além de enfrentar a doença no próximo, teve que enfrentá-la em si mesma também. Logo foi operada de um tumor e, antes que pudesse recuperar-se totalmente, já estava aos pés dos seus doentes outra vez. As humilhações pessoais continuavam, agora associadas às dores físicas. Na época, estourou a Primeira Guerra Mundial. A cidade de Treviso ocupava uma posição militar estratégica, estando mais sujeita a bombardeios. Era uma situação que exigia dedicação em dobro de todos no hospital. Irmã Maria Bertila surpreendeu com sua incansável disposição e solidariedade de religiosa e enfermeira no tratamento dos feridos de guerra. Porém, seu mal se agravou e, aos 34 anos, sofreu a segunda cirurgia, mas não resistiu e morreu. No dia 20 de outubro de 1922, no hospital de Treviso. O Papa João XXIII canonizou-a em 1961. O culto em sua homenagem ocorre no dia de sua morte. Junto à sua sepultura, na casa-mãe da congregação em Vicenza, Há sempre alguém rezando, porque precisa da santa enfermeira para tratar de males diversos. E a ajuda, pela graça de Deus, sempre chega. Então, louvamos a Deus pela história recente. É uma santa do século passado. Século passado, mas que iniciou novo há 20 anos. Então, Santa Maria Bertila, ela é santa do cotidiano, que se santificou com as coisas simples do dia a dia da vida. Então, todos nós podemos nos santificar com a graça de Deus. Estamos à intercessão de Santa Maria Bertila por todos os doentes que necessitam da ajuda física, mas, principalmente, do conforto e da paz espiritual. que vem de Jesus pela intercessão dos santos. Oremos. Ó Deus, Pai de misericórdia, ao recordarmos a memória de Santa Maria Bertila, nós vos pedimos, seguindo seus passos no caminho rumo ao reino definitivo, possamos nos dedicar sempre mais no serviço generoso à sua igreja, na pessoa dos nossos irmãos abandonados, doentes e necessitados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria Bertila, rogai por nós.